Eita porra! Música 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 Voltei aqui galera, tive que rever o vídeo Porque eu esqueci A merda do código Tá Três Sete nove Dois É só dar um enter, aqui ó, três sete nove Dois, dar um enter Aí ó, nossa senhora Meu Deus Cara, eu nunca vi o negócio, eu só Eu só vi o vídeo por causa do código Meu Deus Gavin is near Gavin is ready What the fuck Pra ir nessa porta? Não tem nada na porta Não tem nada nessa porta também Que What the fuck, mano Não, tô arrepiado Tá, beleza Não é só porque é Roblox que não vai dar medo, né mano Caralho, que susto, mano Velho Apareceu O Fantasma Meu Deus Tá Mano, que isso Ah, mano Gavin É aquele Gavin lá que ele está falando Que isso, velho Você tem a ideia Meu coração quebrou Alguma coisa assim Não tô entendendo Que isso Tá, beleza Onde é que eu tô? Mano, já bagulha do capiroto, mano Ah, para, velho Que isso, mano Tu juraste que parque aqui, mano Tamo no juraste que parque Tá Eu sonho Cidade normal, sei lá Tá, ele pode te falar E agora? Pera, o que que tá acontecendo? Ele parou de falar Bom, galera Como vocês podem ver O segredo é esse, sabe? Eita, caralho O que que aconteceu aqui, mano? Caraca, mano Vou até pro canto aqui, mano Depois dessa Tá aqui no canto, mano É o, hein? Bom, vocês podem ver O segredo é isso Eu não entendi muito bem Por isso que eu vou botar A tradução lá Pra vocês Verem melhor A história Então Mas esse é o segredo Por trás do game Eu acho que é o segredo inteiro Não sei se o criador Vai botar mais segredo ainda Mas é isso Pelo que eu Se ele botar mais segredo Eu gravo, tá? Se eu descobrir Mas eu sei que é isso E é bem macabro É muito Foda É isso aí Então deixa o like E adeus Porque Sei lá o que eu tô falando também Deixa o like logo E aí